Aí sim, hein? Pra você ligado aqui no esporte interativo na TNT, pra você ligado no AI+. Essa chuva, ela vai deixar o jogo ainda mais emocionante e difícil, principalmente para os goleiros, né Bess? Ah, sem nenhuma dúvida, os goleiros tem que ter aquela concentração, não podem querer segurar qualquer bola. Nessa hora o soco é importante, porque chove e chove forte. E embora estivesse chovendo menos, está chovendo aí sem parar há mais de uma hora, né André? Você que está acompanhando esporte interativo em todo o Brasil, seja bem-vindo a esse maravilhoso estádio. Estádio maravilhoso, gramado perfeito, a bola já está prontinha aí. Até o de cima do goleiro! O goleiro sacou direitinho o que tinha de fazer e foi muito bem. Bateu muito bem, né? O goleiro não saiu na foto. Ele toca! Se ele não tocasse, muito provavelmente a bola entraria. Será que ele viu o goleiro indo para o outro lado para deslocá-lo desse jeito? Não sei, mas de fato foi o que aconteceu. Que aula de defesa! Não dá para reclamar de quem bateu o pênalti, não foi ele que perdeu, foi o goleiro que fez uma baita de... Coitado do goleiro, bateu muito bem! Assim fica fácil. Bola para um lado, o goleiro para o outro, nem na tela aparece. O goleiro vai ter três goleiros que vão catar essa bola, não. O goleiro vai ter três goleiros que vão catar essa bola, não. Dói demais perdendo os pênaltis. Obrigado não por dividir mais essa transmissão. Até a próxima!